Enrique de Soura, Corner Azul Enrique de Soura, Corner Azul Enrique de Soura Com cara de poucos amigos, hein? É isso aí, cara, Enrique de Soura É do mais difundido até do profissional do Muay Thai Um quartel de 13 lutas, 8 vitórias, 3 pro-locaute Mão dura, hein? Cara duro! Esse aí não gosta de deixar pro juiz, não. Esse é bravo. Esse é bravo mesmo. Esse aí não deixa na mão do juiz, não. Não, não, não. Você vê que ele é linda, é confiante, tem uma ótima envergadura pra categoria. Vamos ver o que vai dar. Caramel, caramel. Você vê que ele chegou com a cara fechada, mas subiu no rio e já começou a sorrir. É isso. O moleque tá confiante. Vamos ver o que mais dá, hein? Entrou dentro do rio. Ele entrou no rio e a cara já curou totalmente. Começou a rir, ó. Vem aí, ó. Leandro da Veiga. Olha as vaias aí, ó. Estamos em território hostil aqui, Leandro. É sério. Leandro é multicampeão no Muay Thai, com performance protestável em duas lutas. Vamos ver, vamos ver, né, cara? É, ele tem bastante luta. Ele tem muita luta. Ele tem muita luta, eu quero bastante experiente. Muita experiente. Mas luta é luta, né? Vamos que vai. Só que aquilo, né? Tá pegando um menino que é bom no vocaute. Que vergadura boa. Vamos ver o que vai dar. Ixi, outro gigante. É, agora é agora, hein? Vamos ver o que vai dar o Veiga. Vamos ver se o Veiga vai fazer mesmo o que prometeu. Ousadia e alegria. 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 Isso aí, ó. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Tá aí a torcida. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Dá pra ver que a torcida tá do lado do Henrique, hein? Vamos ver aí. Ousadia e alegria. Eu tô impressionado com o tamanho do cara. Esse Henrique Ousadia, velho. Olha o tamanho dele. Muito alto ele, hein? Cara, é alto. 71 quilos. Tá maluco. É impressionante. Vamos ver o que a gente espera dessa luta aí, hein? Eles se provocaram bastante antes da luta. Vamos ver se vocês vão trazer pro Henrique essa rivalidade. Essa rivalidade toda, né? Vamos ver. A questão toda é a seguinte. Nós precisamos ver se eles vão ter mesmo essa rivalidade dentro do Henrique. Vocês vão chegar lá dentro e vão fazer briga de compadre. É? Vamos ver. Vamos ver. Vamos falar a verdade. Eu acho que o bicho vai pegar isso aí. É. Valendo dinheiro. E valendo cinturão, me diz aí. Não tem como, não. Não tem como, mano. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Fazendo seu Rambo Ai. É isso aí, ó. Segura o cara a cara. Olho no olho, dente por dente. Bora ver o que vai acontecer agora. É isso aí, pessoal. Não pisquem, hein? Não pisquem porque pode ser que saia um nocaute aí. Vamos ver quem vai chegar pra final do nosso GP. Vai pegar o cinturão e o dinheiro, hein? Vamos ver. Agora é a hora de decidir quem é o melhor, realmente. Não tem o que você falar, não. Iniciou. Começou. Primeiro round. Oh, oi. Bom chute. Oh, oi. Bom chute. Bom chute. Leandro começa a ser bem, hein? Bom chute. Já valeu o Cris, joelho. 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 Já separou o árbitro, voltou no meio. Luta já começou daquele jeito. Henrique tá... Bom chute. Boa cotovelada. Ei, sentiu, hein? Sentiu, hein? Sentiu, hein? Henrique sentiu. Olha o cotovelo. Ajoelhado. Oi. Tá parecendo judô, hein? Tá parecendo judô, Alex. Pera aí, Henrique. É judô. Ó. 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 Parece que o Henrique tá com muita distância. Não tá achando a distância. O Leandro, no primeiro round, tá saindo bem. Trabalhando bem os chutes. Bom, Pio. Bom defesa. Não consegue encostar, hein? É aqui, ó. O Henrique não tá conseguindo achar a distância. Bom chute. Bom chute. O Leandro tá dominando a luta. Mesmo andando pra trás, ele consegue acertar os melhores golpes. Escorregou. Opa! Que isso! O negócio é o seguinte, cara. O Henrique não tá deixando errado detalhamente mesmo. Você vê que ele anda pra trás, mas ele consegue atingir do mesmo jeito. De novo a queda. É. Melhor o Henrique encostar a distância ali, cara. Isso. Não tá achando a distância, Henrique. Bom chute. Bom, o Leandro. Isso aí. Trabalha a distância. Bom chute do Henrique. Ô, Rui! Fogou direto. Isso, o joelho tá no príncipe. Boa joelhada. Tá virando judô, pessoal. Não valendo judô. Preparou? Vamos lá. Meio do ringue. Sempre à frente. O Leandro sempre toma na ação. Oi! Bom chute no forno. Vai! 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 Vai Henrique! Vai Henrique! Bom chute baixo do Henrique. Ei! 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 Boa! 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 Boa defesa. Acabou o primeiro round. É isso aí. Ótima luta. Muito boa luta. Muito boa luta. Ganhando pra mim mais caldo da luta, né? É... Pra mim ele ganhou o primeiro round. Vamos ver nesse segundo round. É... O primeiro round, na minha opinião, foi do Pedro da Ving. Acertou o time melhor. E... O Tessoni só começou a achar distância no final da luta. Aí a Julie, nossa Ving, ganhou o segundo round. Agradecendo a vocês pelos espectadores que estão com a gente ao vivo aí. Quase 500 pessoas. Muito obrigado, pessoal. Vamos aí. Quase... 468. Quase 500. Quase 500. Vamos chegar... Ó... Chama aí o colega. Compartilha. Vamos fazer essa live de soltinho, hein? Eu quero mil pessoas. Compartilha aí, pessoal. Ó lá. Manda pro pessoal aí. Quero ver mil pessoas daqui a pouco, hein? Eu duvido! Isso. Manda pra família. Pra todo mundo que você conhece. Vamos voltar a essa live. Eu duvido, hein, cara? Que esluta, sério. Vou pagar o almoço pra gente aqui. Lindo demais. Tá demais. Vocês estão de parabéns. Lá vai, hein? Saiu bem. Oi! Que isso! Olha aí. Leandro comércio, mas do mesmo jeito que ele terminou. Já abalhou a distância. Boa! Bom chute do Vessone. Boa cultura lá de ponto. Bom chute alto. Cruzado direto. Já cinturou. Jogou o joelho. Cotovelada do Henrique. Boa! Cotovelada. Boa! O Henrique já voltou mais ativo, hein? Oh, oh! É bom chute! Esse, Leandro, é muito técnico, viu? Muito bom. Muito técnico. Bom chute baixo. É isso aí, o Henrique entra, mas ele não está sendo a distância Bom chute baixo, foi com o direto pisado, joelhada Está meio com o olho arregalado, o Henrique Parece que ele está sentindo a pressão, hein? Vamos ver o Leandro Vamos lá para você ver o cotovelo Já falou de avançar, está notando? Falou de avançar Tomou o chute baixo Bem para cima, segundo frente Joelho Lichou, joelho já volta para o meio É isso aí, sem tempo para respirar Vamos lá Ele está morrendo Vai, controla a respiração Pessoa o dedo para aparecer, porque ele está meio parado Bom chute Muito técnico, cara O Leandro está dominando a luta, desde o início, hein? A questão da força dos corpos, realmente está entrando muito mais Soldado! 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 É isso aí, o juiz pede ação para a Luz Não quer ninguém parar Oi, bom chute baixo Cruzado, chute alto do treando Bora! Ó, ó, segurou Bom chute! Bom chute do Henrique Vamos lá! Vai! Boa o cotovelo do Henrique Boa o chute! Parece que o Leandro está se tindo, hein? Cansou um pouco Bambiou um pouco, hein, Leandro, hein? Boa o direto Olha o Henrique, hein? A mão pesada do Henrique está fazendo diferença Você vê que ele é nocauteador, a mão dele é mais pesada Olha aí, ó Você vê que a experiência do Leandro Sabe bloquear bem no hora que está apanhando Vamos ver se vai conseguir manter Bom tempo Bom tempo, bebe Chute baixo com bloqueio do Henrique Bom bloqueio E acaba o segundo round É, round disputado Disputadíssimo esse round, hein? De luta, velho Vamos ver o que nos aguarda pro último round A gente chega até a passar a mão ali É, senta a dor Isso aí, pessoal Quase 500 pessoas com a gente ao vivo aqui, hein? Quase 500 pessoas Olha só Quase 500 pessoas Compartilha a nossa live aí, pessoal Vamos chegar nas mil Eu quero mil pessoas com a gente É isso aí, ó O terceiro round Pra mim é o que vai decidir o vencedor Jogador experiente, né? Mas o Henrique, ele é um cara No final ali ele deu um sprint Ele, pra mim, surpreendeu O Henrique foi crescendo de acordo com o que o round foi evoluído Agora eu não sei se deu tempo De ele equilibrar a luta Mas tá realmente bem apertado Aí, ó Terceiro round Vamos lá Henrique, como é bom o chute baixo Cruzado direto Chute baixo Olha o cotovelo inteiro, hein? Lichou Joelho, joelho Deu as costas Tá tomando Isso aí Oi, linda cotovelada Se pega é nocaute, hein? John Jones É, lá John Jones Bom chute no braço Bom chute no braço Devolveu Direto na barriga Chute baixo Chute alto Alto Ô Rui Olha o Cris Isso aí Boa É Leandro ali já viu o começo É isso aí Muito bom O Henrique tá equilibrando bem a luta nesse final Segurando ali Boa Cotovelada Duelando Boa Brincou Jogou chute Passou no vado Olha o direto Gou chute Com o cruzado De volta Bloqueou Já de volta, hein? Lá vem o Henrique de volta Bloqueou Tomou os outros chutes Dois chutes do Leandro Devolveu Bom chute do Leandro Tomou direto em conta Tira o teto Avançou Bom chute no pôr Pegou do Cris Aí o juiz já interrompe Leandro tá bem desgastado, hein? Tá Tá vencido ali, viu, cara? Ele já corre Mas o tesouro também diminuiu o ritmo Chute no braço Tá faltando um minuto Chute no braço Lá de cá Tripo Balançou a cabeça Pisco no sentido Avançou Bom chute do corpo Chute baixo Direto Mata a cobra, né? Cinturou Boa cotovelada Boa cotovelada Boa cotovelada do Henrique Olhou pro lado ali, ó O Leandro Vamos lá Tripo chute baixo Bloqueou bem O técnico mandando o Henrique pra cima Vamos lá, cara Bom chute baixo Direto Chute baixo Bom bloqueio Chute baixo Olha Ó O Rui Boa fita de chute baixo Com chute alto Parece que ele machucou o Leandro, hein? Balançou a cabeça Ele jogou a cotovelada que se pega Isso aí Excelente essa luta Esses atletas, beleza Que isso, pessoal Vocês estão de parabéns Muito boa luta, hein? É isso aí Ó, cara Essa provocação faz parte da luta Com certeza Mas tem que ficar ali dentro, Fred Começou ali Acabou Desceu Todo mundo da gente Ótima luta Chegamos aos 500 telespectadores, hein? Agora nós queremos os mil Tá chegando a final do evento Já estão se abraçando O importante é você chegar lá em cima E dar o seu máximo Respeitar o seu adversário E é isso aí que fica, ó O abraço no final Entendeu? Com respeito mútuo Adversário é só durante a luta Isso aí, ó Parabéns aos dois atletas Parabéns O Henrique, com tão poucas lutas Conseguiu equilibrar a luta Com um adversário muito mais experiente Vamos ver se o Henrique conseguiu virar a luta, hein? Vamos lá A expectativa é essa Vamos ver Vamos ver que ele é bom em frente Meu amém É difícil, viu? O Henrique foi crescido pra luta, né? O vosso é assinando Estoracas da Autoshopping Você tem que encontrar o bem-vindo de seu carro Faz o seguinte Conheça o Estoracas da Autoshopping O único shopping especial do que te atrapalha De garantia De motor em câmbio E o pincelou O Namibus É isso aí, ó O Henrique foi crescendo na luta E levou a vitória Luta muito equilibrada O Leandro realmente Dá-te parabéns por vir aqui Teu grande show Deixou na mão do juiz Não pode reclamar, né, velho? É isso É isso Realmente Um excelente luta Vamos ver o que o Henrique vai falar Isso aí, ó Isso é que fica A homenagem É isso aí É isso aí É isso aí A CIDADE NO BRASIL